Agora chegando à Lijang Tower. Meu Deus! Eu vou toda semana pegar lá o perfil do Uravel e evitar, evitar, evitar. Puta merda, mano. Ah, tio, eu tenho os nomes já. Tá louco! Retag, retag. Selecção. Se tiver uma música, eu pego o Farak. É, central de controle. Ah, você tá ligado que é o Rodrigo, o Rodrigo M2, alguma coisa, Marechal? Tô não. Cusão? Death walks among you. Ah, mano, eu quero que ele lança logo essa atualização pra evitar... É tipo, vai ser duas pessoas por semana? É, não. É duas por semana. Se você passou aquela semana, ela não é mais evitada. Tem que ativar de novo. O máximo é duas. Mas eu disse que pode aumentar isso se der certo aí. Acho que vai ser muito usado esse bagulho aí. Vai. Nossa, eu já boto preferir certos jogadores até. Tirei. 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 Terrorista. A gente tá na vantagem. Esse Junk aí deve fazer um estrago. Opa. Eu tô com o Junk também. Sim, mas temos o RIP aqui também, tá? Nossa, deu combo. Cuidado. Eu não tinha nem o que fazer, o Zeny me marcou e o Junk fez a festa. Não ia voltar na forma fantástica. É, a gente tem que ficar um pouco recuado agora. Eu já estou de volta. A Zarya está mijando o grosso demais da conta ali. Você vai ver o Junk? A Zarya está em cima? Caramba, cadê a cura, mano? Não sei, eu sei que essa Zarya está dando muito dano. Ó, viu o que eu falei pra você? É, só isso. Olha aqui, ó. É, só isso. Boa. A gente está bem porque... Ó, pegaram o Fara. Vamos embora. Acho que eu vou pegar a Sombra. Você sabe. Não, porque não tem como conterar. Ótimo. Se bem que eles estão sem a Macy, cara. Agora... Aí que é bom. Ó, para trás, hein. Para trás. Não tem Macy, não tem Macy. Até uma Diva mata ela fácil. Eu estou aqui. Oriça 1. Não tem Macy. Não tem Macy. Eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Não tem Macy. Não tem Macy. Não tem Macy. Bom, não tem Macy. Não tem Macy. Estou indo para você. Meio! Morte! 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 Eu não vou te matar. Eu vá te assistir. Eu vou te salvar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. A melhor round. O que não te matar, A galera foi bem equilibrada, a gente tá com bom dano, boa defesa dos tanques, a cura tá indo bem, a gente tá dando muito dano, eu também tô com 6, tá com ouro, agora o Junk deve tá com ouro em dano, com certeza, essa parte aqui, é, eu tô sempre ficando perto do Hells pra, tipo, ficar colocando a matriz dele, porque o escuro do Hells tá indo, e nem água, tipo, quatro, três, um, um, quatro, 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 quatro Quando ficar o escudo assim da aurissa, destrói logo, porque ele atrapalha. Sim. Nossa, mas... Oh, Helza. Oh, Helza. Ah, oh... Unhead. A gente comeu essa aurissa agora, hein? Putz, não foi isso. Caramba. Você tá sentindo em pé, velho. Trocou, olha aí, olha o que eles têm de tanque ali, que delícia. Ah, eu tentei destruir essa trepa de tu aí, hein? Ai, eu tava olhando pro nada, velho. Eu tava olhando pro nada. É, Rog, isso é meu. Ah, filho da mãe. Volta, volta, Helz, volta. Creti. Ah, já era. Estamos com menos um, hein? Não, não, não. Morrendo dois. Ei, caralho, foi roubado. Não, não, não. Tava com menos dois. Ah, os caras nem untaram ainda, cara. Os dois healer do cara. Isso, isso, é massa. Ah, não. Mano, faz esse escudo gastar um. Para, cara. Ah, o Luz salvou. Caralho. Caralho. Mano, é, roubou. Pode voltar. Porra, agora o suporte aí fuderam a gente, cara. Ah, cagaram no pau o suporte aí, mano. Vem necessidade. Não. Pior que os dois lutaram, mano. Porra, menos um. Vai estando. Deu o resto. Ó, junk. Junk é estado aí, hein? O game deve lutar, hein? Só adivinho. Tá louco, mano. Vou ganhar muito dinheiro com isso. Ó, dois já... Eu vou morrer, cara. Aqui, ó. Tá três em cima de mim? Não, morre, 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 morre. Eles estavam... Eles estavam parando o jogo dos caras. Pegaram o... Para, mas... Vamos ver, né? Essa vez, eu vou terminar o jogo. Tá boa. Tá bom. Minha vontade era... Se fosse alguém de pegar o baixo. Sério. Sério. Já... Ficou na merda, macaco. Vou pro ponto, cara. Vou pro ponto. Eu tô na merda. Eu também tô na merda. Espera aí. Relaxa. A gente vai segurar o ponto aqui. Não, não, não. Não, não é que foi estranho, tio. O que fodeu foi as duas ult ali, mano. Não, tudo bem. Fodeu aquela TF, mas... Depois disso, tipo... Não, eles não conseguiram formar a ult de novo, velho. Cara, com o Ripple eu não consegui matar essas bostas. Estavam pocketados até o quinto dos infernos com as duas Healy, cara. Eles não... Espera aí, espera aí. Vou pegar o Junk. É um dia perfeito para alguma mayhem. O cara pegou o tanque ali e tirou da peça. Ah, Fakes. 5, 4, 3, 2, 1, round 3. Capture o objetivo. Eu tô tranquila. Eu não nasci ontem, não, tá? Foram dois. Não é ninguém aqui, ó. Focar nesse winch aqui. Masse um, masse um. Isso. Cadê ela? Olha quem tá em chamas. Ó. Papai aqui. Vou puxar. Ó, vai puxar. Aproveita esse tempo e vai puxar. Pera aí. O que é que eu troco? Acelera! I need healing! My rip tire is almost ready! Double! Let's go get out of the building! But no one is there! I'm going to get out of it! I'm going to get out of the building! I'm going to get out of it! I've got out of it! I've got out of it! Why are you moving on? Fire in the house! e a lá lá tomar no teu cozinho a mano caramba e cuidado fora e ainda possível não é como é bom e aí o winston preso Eu tô tranquila... Boa! Mecha quase te perdendo. Perdeu já. Opa! Obrigado! Ah, para, para! Macy! Macy! Estou impa. Perdei. Mata esse Ilustre, hein? Espera aí que eu estou focando em uma coisa maior aqui agora. Eu sei que eu quero pirar isso. Ah, tá bom. Só para dar pressão. Para, pessoal. Vai. Vai. Nossa, o que eu fiz ali de dano... Vai gravar essa porra? Vou! Caramba! Então, beleza. Caraca. A partida boa eu gravo, ó. No Binyou. Aí, ó. Binyou. Tô pegando ele morre. Nossa, chega a tá... Tô dando um... Tão estranho no teu volume, hein? Ah, eu tô dando um... Tão estranho no teu volume, hein? Desce o que vai pegar já tem. Tá, que vai ter que dar, ó. Não. Cara. É que vai ganhar porra! 24 pontos Tá bom Tá mesmo